A PPP que está sendo negociada com o Reino Unido vai possibilitar que a banda larga, internet de alta velocidade, seja levada a toda a Bahia. O projeto PPP de banda larga do Estado tem dois objetivos. O primeiro objetivo é prover acesso em banda larga para os pontos de interesse do Estado, unidades de saúde, escolas, postos da segurança pública. E com esse atendimento, por meio da implantação de uma PPP, nós vamos conseguir viabilizar o acesso em todo o Estado. A Bahia é um dos Estados que está mais adiantado em relação à PPP no Brasil. Temos seis contratos assinados, cinco em operação. A Bahia também coordena a Rede PPP, que é um organismo multilateral composto por Estados e Municípios do Brasil, o BNDES, a própria Desembaía, o Bairro em Sul, etc., que compõe-se por 34 membros. O assunto foi tratado no seminário Banda Larga e Inovações Tecnológicas Aplicadas ao Serviço Público, Experiências Britânica e Brasileira. Mark Braggins, fundador de uma comunidade de dados abertos que reúne a maioria dos governos do Reino Unido, afirma que o segmento precisa se desenvolver no Brasil e é uma oportunidade para a transferência de tecnologia e para os investidores da sua região. Com governos locais e comunidades locais que se conectam com as outras.